E como que surgiu esse convite aí? Você tava no Sul, você viaja, obviamente você já viaja há muito tempo fazendo show e tal. Bate na tua porta, praça, como é que é isso? Não, foi assim, cara. Antes da pandemia, o Dedé Santana, eu tive a honra de estar num hotel fazendo um check-in e atrás de mim chega um cara falando assim, porra, eu sou seu fã, eu olho o Dedé Santana, velho. Aí o cara... Você verbalizou isso, que é meu fã, é isso, cara? Aí eu sou casado com uma gaúcha, mostrou o seu trabalho e falou do borracheiro, né? Isso há uns três, quatro anos atrás. E, porra, sou muito... Cara, me emocionei, porque é uma referência nossa de infância, de tudo, de comédia, né, cara? E ele falava pra mim, daí a gente trocou contato, a gente se encontrou várias vezes, jantou várias vezes, quando ele tava aqui no Sul. E aí toda vez que ele vinha pra cá, ele entrava em contato, a gente se encontrava e ele falou o que queriam botar na praça. Ele tava fazendo a praça, eu quero te botar na praça, vou te indicar lá, vou falar. Então o meu nome já tava sendo sondado lá. Tiveram algumas datas pra eu fazer um teste, cara, só que eu tava com agenda de apresentações, assim, numa trip que não tava dando. E aí quando rolou a parada, tá, agora acho que eu vou conseguir, pum, entrou a pandemia. E aí sacou, parou a pandemia, entrou aquela coisa lá toda. E o Matheus Ceará veio pra mim, Cris, estão reformulando, vão precisar. Aí teve um outro momento, teve até um momento que eu pude pra fazer, mas eles já não tavam, já tavam com o elenco meio fechado. E o Matheus, cara, vão abrir agora pra uma nova galera. Posso te indicar, eu vou... O cara, lógico, pode indicar. Aí o Matheus indicou, então o Matheus Ceará, que é o meu padrinho da praça no momento. Mas foi aguçado pelo Dedé Santana, né? Você tá ouvindo essa história, Matheus? O que prova que o Dedé é muito melhor que o Didi. Dedé nunca me processou, o Didi já. Didi já te processou. Caramba, velho. Dedé é mito. Entendeu? Durante muito tempo foi a escada do Didi e agora é um ser humano muito melhor. Ah, velho, mas eu vou te dizer, o grande humorista não é nada sem um bom escada, cara. Nossa, uma escada... E o Dedé, pra mim, ele é... Coloca escada no Google, aparece o Dedé. Ele é um master. Se eu tiver um top 5 de pessoas que eu gostaria de entrevistar aqui, no top 5 tá o Dedé. Ah, mano, mas tem que trazer ele. Se você, manda um WhatsApp pra ele. Vou mandar. Porque ele respondeu a minha mensagem no Instagram, que eu botei... O Dedé, puta, eu botei publicamente, ele mandou um coração. Só que eu acho que o negócio dele não é Instagram. Cara, o áudio que ele me mandou, eu vou te mostrar aqui. Eu acho que ele não é muito chegado no negócio da internet. Então, se você puder mandar um áudio pra ele... Eu vou mandar. Cara, e assim, eu vou te dizer mais. O Dedé, cara, ele semana passada, teve um dos quadros que o Dedé... Que eu citei ele. Eu brinco, né? Que é a borracharia do Jorge, tem os pôsteres, o pôsteres tem o Marcelo de Nóbrega, tem o Dedé Santana. Olha quando ele escutou, quer ver? Daqui vai aparecendo? Vai aparecendo. Crise, desculpa o horário. Mas eu tinha que te dizer uma coisa, rapaz. Eu não sei... Eu fui com a tua cara de cara, né? E quando você falou do teu pai, da tua mãe, que conhecia até o Mazaropi, aquela amiga do meu pai, né? Mas eu conheço vários comediantes. Agora, cara, você é um puta bom caráter. Puta que pânico, cara. Eu vi em entrevista do Pânico, dei todo mundo em falar. O Cris Pereira falou em você com muito carinho. Cara, isso... Isso aí é um prêmio que a gente recebe nessa profissão da gente, cara. Enfim, tu imagina, eu tô ouvindo o Dedé Santana dizendo que é um prêmio. É o Dedé ou é um cara que imita o Dedé muito bem. É o Dedé muito bem, Dedé muito bem. Eu já vou mandar agora, aqui agora, o áudio pra ele, assim, ó. Ó, quer ver? Pera aí, vou mandar o áudio pra ele. Vou mandar aqui, ó. Fala aqui, é meu sonho trazer ele aqui. Aqui, ó. O Dedé, eu tô aqui no meio da entrevista do Rafinha Baços, e ele disse que tu é um dos top 5 que ele gostaria de entrevistar. Então, eu vou passar o contato dele pra ti. Tu conversa com ele e vem ser entrevistado no Mais 5, 8 Minutos, que é demais, tá, mano? Fechou? Valeu! Trouxe o Cris só pra isso. Fechou? Obrigado! Valeu! Muito obrigado! Caraca! É muito legal isso. Referência, né, cara? É emocionante, cara. Pô, atrapalhou, te marcou muito também. Muito, cara. Nossa, total! Construiu. Eu tinha duas... Eu tinha uma divisão. Atrapalhou isso durante um tempo. Depois, o Planeta Diário, que era do Cacete Planeta, que virou meio que a minha referência de humor, assim, aqui no Brasil. Mas os Trapalhões... É, a minha referência é os Trapalhões. E o legal, no filme, os Trapalhões sempre tinha um momento emotivo, cara. É! De choro, de emoção. Eu tenho uma lá da... Eu não lembro qual é que era, cara, que tinha da bruxa que o cachorro morria por um tempo e depois o cachorro ressuscitava. E quando aquele cachorro morreu e a bruxa... Cara, era uma choradeira, era uma coisa muito... E eu era moleque mesmo. Tinha seis, sete anos. Então, é uma coisa que tocou muito. Aí tu vê o Dedé sentando falando do teu trabalho, cara. Isso só te coloca, assim, velho. Olha a responsa, assim. Vamos seguir essa responsabilidade de fazer o povo rir, né, cara? Porra, foda, mano. É bruxa, é bruxa.